Fala galera, estamos aqui hoje para aprender como se faz uma nave de paladino É isso mesmo Eu estou aqui com dois paladinos apenas porque Eu fui abrir a nave ali lá em Tais Que você está ligado que Tais em 87 é muita gente né galera E aí acabei morrendo com todo mundo E aí ficou feio o vídeo, eu falei ah não vou postar isso não Porque eu esqueci totalmente de abrir um druid para realar os paladinos na hora que dão o tito tempo sun Não realam, não fazem nada Então quando eu estou dando um pk assim eu sempre utilizo um druid Os caras ficam putos porque não conseguem matar E é isso aí galera Então vamos fazer só com dois, vamos atacar alguém aqui que tiver aqui só para Só para zoeira Então vamos lá Primeiramente vocês vão precisar do Mejibut galera Vamos aqui ó, abrir o Mejibut do Royal Paul E do outro Shard aqui que eu nem sei esse nome que é o meu amigo que me emprestou É isso aí Então a hotkey vai ter que estar no mesmo lugar galera dos dois ó Aqui ó no end vai ter que estar Sai o tito tempo sun É aqui também ó Sai o Shard Grand Con no home Vocês podem usar qualquer outra hotkey Sendo que os dois vão ter que estar no mesmo lugar Entendeu? Sacou? Aqui ó End sai o tito tempo sun Home sai o Shard Grand Con Sacou? Então aí vocês vão pegar aqui ó Colocar MC Active MC Active no outro Tudo que um fazer o outro vai fazer também Sacou? Então vamos lá É... Tem essa parte aqui galera Que é a do Navigation Que eu vou estar fazendo outro tutorial para ensinar a vocês Para abrir com o seu próprio IP ó Do computador Que na hora de tarjetar Às vezes buga Entendeu? Só tá no MC Active Às vezes buga Então é um tutorial para ficar mais completo Mas só para vocês saberem aqui Como é que faz a nave de paladino Caso aí não dê problema Vocês conseguirem aí dar os como bolados Sozinho É isso aí Então eu tô aqui no meu No líder no Royal Pole Que vai ser o líder ó A hotkey que eu apertar ó Tito tempo sun Entendeu? Eles vão dar junto Eles vão atacar junto Vamos ver se a gente encontra alguém aqui para atacar Tá difícil viu Difícil para Demonstrar o combo Olha lá para o cara aqui ó Vai sair ali ó Ó Toma Haha Foi para a preta Pega, 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 pega Mata, 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 mata Não matou Não matou Aí ó Mas vocês viram né Com dois charos O combo é bolado Bolado, bolado mesmo Imagina com cinco, seis aí ó Eles vão tirar um lazer da hora Uma zoeira legal É isso aí galera Beleza? Que leve com esse nubizinho aqui ó Nem vou nem atacar não Level 10 É isso aí Aí ó Mesmo hotkey Tito tempo sun Os dois vão dar junto Os dois vão bater junto É isso aí ó HS Pou Haha Falou Bcm E incrível Eu Eu